Eu vejo o mundo ao meu redor, inimigos à minha volta, de onde virá o meu socorro? O meu socorro é o Senhor, Ele não me deixa tropechar, não dorme nem cochila, o guarda-te já é o... Agradecedora Canchão Nova, Padre Jônia Jabib, Cachoeira Paulista de Xangô, que jamais dormirá. O meu padre é o Senhor, Ele não me deixa tropeçar, não dorme nem cochila, o guarda-te já é o... Agradecedor, com preço e doce por menos de três reais, o preço dele é cheio, escritos, ligado. O meu guarda é o Senhor, a minha vida Ele protegerá, Ele está sempre à minha direita e jamais dormirá. O meu guarda é o Senhor, Ele não me deixa tropeçar, não dorme nem cochila, o guarda-te já é o... Um grande abraço! O meu guarda é o Senhor, Ele não me deixa tropeçar, não dorme nem cochila, o guarda-te já é o... Um grande abraço! Este canto está abençoando este lugar, viu? Mesmo com este barulho todo.